O Lantaitambo é uma das joias mais impressionantes do Vale Sagrado dos Incas, localizado a cerca de 60 quilômetros de Cusco, no Peru. Este sítio arqueológico foi uma importante cidade inca que desempenhou um papel crucial tanto como centro religioso quanto militar. Famoso por sua arquitetura monumental e seus terraços agrícolas, o Lantaitambo também é conhecido por ter sido o local de uma das poucas vitórias dos incas contra os conquistadores espanhóis. Entre os diversos edifícios do complexo, o Templo do Sol é um dos mais misteriosos e significativos. O Templo do Sol, situado no alto de uma montanha, é uma estrutura imponente feita de enormes blocos de pedra, alguns pesando mais de 50 toneladas. O Templo nunca foi completamente terminado, o que contribui para os mistérios que o cercam. Sua construção em si é uma maravilha de engenharia, pois as pedras gigantescas foram extraídas de uma pedreira localizada a cerca de 6 quilômetros de distância, do outro lado do rio Urubamba, e transportadas até o local do Templo. O método pelo qual essas pedras foram cortadas, transportadas e encaixadas com tanta precisão, ainda é tema de especulação e admiração. Uma das curiosidades mais intrigantes do Templo do Sol é a forma como as pedras foram polidas e ajustadas sem o uso de argamassa, uma característica típica da alvenaria inca. A precisão é tal que é impossível inserir uma folha de papel entre as pedras. Este estilo de construção não apenas proporcionava durabilidade, mas também fazia com que as estruturas fossem altamente resistentes a terremotos, algo essencial em uma região sísmica como os Andes. O Templo do Sol é amplamente acreditado como um centro cerimonial dedicado ao culto do Deus Sol, Inti, que era a principal divindade na religião inca. O culto ao Sol era central na cosmologia inca, e templos dedicados a Inti eram comumente construídos em locais elevados, simbolizando a proximidade com o céu e a divindade. O design do templo também sugere que ele poderia ter sido usado como um observatório solar, permitindo que os sacerdotes incas monitorassem os movimentos do Sol e outros corpos celestes, algo essencial para a agricultura e os rituais religiosos. Outro aspecto interessante é a Porta do Sol, uma grande estrutura que parece alinhar-se perfeitamente com os solstícios, demonstrando o profundo conhecimento dos incas em astronomia. Durante o solstício de verão, a luz do Sol atravessa a porta e ilumina uma parte específica do templo, criando um efeito visual que pode ter tido significado religioso ou simbólico. Além de sua função religiosa, o Lantaytambo e o Templo do Sol também desempenharam um papel estratégico como fortaleza. A localização elevada da cidade e seus terraços inclinados forneciam uma defesa natural contra invasores. De fato, o Lantaytambo foi o local onde Manco Inca, um dos últimos líderes da resistência inca, derrotou as forças espanholas em 1536, usando as características geográficas e as construções fortificadas a seu favor. Esse evento deu ao local um significado histórico ainda maior, simbolizando a resistência indígena contra a conquista espanhola. Os terraços agrícolas que cercam o templo não eram apenas para cultivo, mas também faziam parte da defesa da cidade. Esses terraços dificultavam o avanço de inimigos e, ao mesmo tempo, eram um exemplo da engenhosidade inca em maximizar o uso da terra para a agricultura em terrenos montanhosos. Outro mistério de Lantaytambo é o inacabado Muro das Seis Monólitos no Templo do Sol. Este muro, composto por seis pedras enormes, está parcialmente montado, sugerindo que a construção foi interrompida abruptamente. A razão pela qual o muro e o templo não foram concluídos permanece incerta, com algumas teorias sugerindo que a chegada dos espanhóis podem ter interrompido a obra, enquanto outras propõem que desastres naturais ou mudanças políticas internas dos incas possam ter causado a paralisação. Lantaytambo não é apenas uma prova do poder e da habilidade dos incas, mas também um local que continua a desafiar a compreensão moderna sobre as capacidades de engenharia e a cosmologia dessa antiga civilização. Seu significado vai além da arquitetura. Ele representa a convergência de espiritualidade, poder militar e engenhosidade agrícola, elementos que juntos compunham a complexa sociedade inca. Os mistérios que cercam o Templo do Sol e outras construções do local continuam a fascinar arqueólogos, historiadores e turistas, tornando o Lantaytambo um dos sítios mais enigmáticos e reverenciados do Peru. ... ... ... ... Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.